No clima dessa festa que celebramos 350 anos de Manaus, que a gente traz à luz a possibilidade de fazer uma gravação de qualidade do hino do município, trazendo assim mais dinamismo para que esse hino seja disseminado nas escolas, entre as nossas solenidades, enfim. É um momento de celebração muito importante e de registro também com o advento do governo Arthur e somando aí a Manaus Curte com cultura, com o apoio do governo do estado e cedendo seus corpos artísticos, enfim, um belo registro. A composição original do hino de Manaus é de 1906 e foi escrita por Nicolino Milano e Taumaturgo Sotero Vaz. Há 16 anos, a canção foi oficializada como hino da capital amazonense e agora em 2019 ganha nova roupagem com um instrumental reorquestrado pelo maestro Otávio Simões. Esse trabalho já vem acontecendo há muitos anos, mas a gente fez ele de modo prático. Agora a gente pôde oficializar, publicar a partitura, ter essa partitura publicada, ter uma gravação, vai ter um áudio oficial. Então isso é uma honra. A gente conseguiu oficializar um trabalho que já há alguns anos a gente estava com ele na cabeça e precisava ser feito. A cidade merece, isso é um motivo de orgulho eu poder oferecer isso para a cidade, a cidade que me acolheu com tanto carinho. Nós teremos um produto de muita qualidade, já que nós teremos a melhor orquestra de referência do norte, que é a Amazônia Silarmônica e o melhor coral do norte, que é o coral do Amazonas. Então você tem essas duas potências artísticas de grande qualidade gravando o hino de Manaus. Então será realmente um marco na história e com uma qualidade realmente muito alta, que é o que os corpos artísticos sempre oferecem. Música Amazônia Música A CIDADE NO BRASIL